Esse viaduto é um pedido antigo, principalmente dos comerciantes, empresários aqui da região da 44 e essa etapa da obra está pertinho de ser concluído. O viaduto que fica aqui na Avenida Leste-Oeste com a marginal Botafogo e vai ligar principalmente as ruas 227 e 67A. Quem vai dar detalhes para a gente é que o secretário de Infraestrutura, Fausto Sarmento, secretário, bom dia para o senhor, é uma obra bastante importante. Explica para a gente por que essa obra vai ajudar bastante aqui o pessoal da região. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. Essa obra tem uma importância fundamental para essa região. Primeiro, vamos colocar de uma forma bem simples, acabar com a poeira que essa obra tem criado aqui nas lojas, nos estabelecimentos comerciais. Como todo mundo sabe, a Rua 44 é o principal foco de abastecimento de diversas empresas, inclusive de gente de outros estados, que vem aqui para se abastecer com roupas, principalmente roupas. Então, esse problema que estava aqui causava sérios transtornos para a população. Uma obra parada há cerca de um ano e nós, realmente, seguindo as determinações do prefeito Rogério Cruz, retomamos a obra, fizemos um esforço, retomamos a obra, a obra era impedida por uma desapropriação, por uma desocupação que era necessária, nós conseguimos na justiça e agora estamos rapidamente atacando essa obra e vamos concluir o trecho, conforme a Patrícia já relatou aí, e pretendemos acabar até o final de setembro. Até o final de setembro. Agora, lembrando, ela vai desafogar aqui o fluxo na região, mas também dar acesso a pessoas que vêm de mais longe, né? Ela tem uma função muito importante, porque ela vai permitir o acesso transversal à Marginal Botafogo, porque hoje, todo o movimento aqui da região é feito com base na Marginal Botafogo. Então, nós vamos dar um acesso novo, transversal, que vai permitir acesso direto na Rua 44. O que está faltando para essa obra ser concluída? Bom, nós estamos terminando aqui o aterro do viaduto, que nós conseguimos, depois de muita luta, desocupar o lado de lá. Ele está subindo, ele tem que subir dos dois lados igualmente, para evitar qualquer dano à estrutura. E, em seguida, começamos a fase de pavimentação. A terraplenagem está bem adiantada. Acredito que até o final desse mês vai acabar a terraplenagem nesse trecho aqui. E depois é só o pavimento. Quem vem de outras cidades facilita também o acesso? Eu acho que facilita, porque aqui, na verdade, liga com a Leste-Oeste, né? Então, se você vier pela Leste-Oeste, por lado de cá, infelizmente, nós ainda temos alguns obstáculos, né? De desapropriação também, mas em breve nós vamos conseguir abrir esse trecho da Leste-Oeste. Nós vamos até a BR-153. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, secretário. Só lembrando, então, a previsão é de ser concluída até o dia 28 de setembro. É uma obra que vai ajudar bastante o pessoal da região da 44. A gente tem acompanhado esse pedido deles antigo, principalmente dos empresários. E agora está perto de ser realizado, então, esse pedido para dar mais fluidez ao trânsito e melhorar o acesso aqui para a região, que é o maior polo de moda do Centro-Oeste. Obrigado.